Eu... Eu só queria avisar que... Isso aqui não é ladista Mas tá com a coisa civil Essa onda é de trap Essa onda é de trap Filho da puta, tirou só da morte Tá achando que é rap Essa onda é de trap Essa onda é de trap Filho da puta, gravou só chamote Tá achando que é rap Desde 20007 Que eu to adentro do jogo Desde 20007 Que escrevo meu nome nas track Respeita João Bispo, carai Respeita meu nome, carai Tô assinando mais uma faixa Respeita que essa é manzai Não vejo bicho com nada Não vejo colheita alguma Só vejo mente estrancada Não plantam porra nenhuma Produzindo lágrimas com respeito E ando falando a real É que o reto é o futuro e desse jeito Segue com ser que leal Atividade desde sempre Conceito aqui não mudou Hoje tem um som na net Mas pra fazer show Já vendi meu computador Iluminando os becos Dando conselho a mulecada Sei que tô fora do conceito Pra mim seu conceito não é nada Eu sei que as notas seduz Até mesmo fazem gozar Eu sei que as notas seduz Eu também quero contar Sendo bom soltando esse hit Essa faixa ninguém vai roubar 17 do 12 de novo Segue a caminhada pra não se atrasar Essa onda que trepa Essa onda que trepa Fica da puta tirou pra o da onde E tá achando que é rap Essa onda que trepa Essa onda que trepa Filha da puta gravou pra achar onde Tá achando que é rap Nós confundimos liberdade Olha ao redor Vivemos é preso Perdemos realidade Sonho de doze que foi poeiro E as notas em da C2 Elas fazem meus olhos brilhar Eu entendo essa porra toda É que fazem a gente acreditar Nesse sonho estadunidense Cheio de tudo Cheio de nada Na mira desse cano Na pele preta que acham as faras Estamos quebrando a cultura Avagando a poesia Subindo os BPM Transformando em batida vazia Vivendo em estado de coma Falam bebida, sexo e droga Cada um sabe o que vive Apologia faz ser idiota Refeito sobre o tempo Renan tá certo É uma turbulência Vivendo minhas leis Tô tipo Don L Vindo a consequência Caminho é evolução A decadência é desprezável Salve pro arquivo negro O rap não foi nem é descartável Cada soco nessa linha Foi feita no voo 4x4 Segura essa faixa nos pretos Pra quem achou que eu tinha parado Essa onda de trap Essa onda de trap Filho da puta Tirou falta onde? Tá achando que é rap? Essa onda de trap Essa onda de trap Filho da puta Gravou faixa onde? Tá achando que é rap?